Uma casa bem distante Hoje é um dia tão legal, nada vai me tirar desse bom dia Vou preparar um sanduíche Boa dia, Pitchi! Bom dia, José! Oxi! Não tem nada, eu vou ter que sair pra comprar Vou pegar meu carrão Peguei meu carrão Peguei meu carrão Peguei meu carrão Iêêê! Então, bora sair daqui Agora eu como lembrei, nem tô gravando Fazer O José foi comprar pão O José foi comprar de turquê Vou preparar meu banquete delicioso Para eu comer Uma delícia Agora eu vou sair daqui E vou trolar a casa do José Que merda é essa, morra, morra Você não merece estar aqui vivendo Que isso Os quebridos de trolete tudo mortos José morreu Vou reviver eles Tô vivo, é Tô vivo, é Agora eles tão vivos Agora quando eles vão voltar Ele vai ter uma bela de uma Quem é tu? O que é que tu vai fazer comigo? Vou pegar Que vai ser meu banquete hoje Vou guardar no meu bolso Tchau, tchau Tchau, tchau Casa feira Lá, 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 lá Minha vida é muito legal Tchau Lá, 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 lá Tô voltando Aqui da minha casa Vou estacionar meu carro Que menininho Estou com as coisas aqui Depois eu tiro do porta-mala Ela está ali Esquima de Dope A gente está vivo Meu Deus Que porra aconteceu aqui Vocês estão vivos Que merda aconteceu Eu ia comer Mas eu acabo de se desintegrar você Desintegrar essas privadas Essas armas é muito boas Ela desentrega tudo Desintegra tudo Desintegrei Vou subir aqui Cadê o pintinho? Oxe, cadê o pintinho? Acho que ele deve ter saído Vou tomar meu banho Vou tomar meu banho Delícia Espero que não tenha acontecido nada Com o pintinho Tá Tá José Eu voltei para a sua casa O Jorodiacs Ele deve ter matado o pintinho Ele está aqui Por que você me escudei? Espero que ele não me veja aqui no banheiro Tive uma ideia Eu acho que eu vou me tampar aqui Com papel higiênico José Vem aqui Ai meu Deus Escondido José Vem aqui Vem aqui Meu José Será que ele foi embora? Ele foi embora Ele trocou a porta Ai Meu Deus Meu computador Tá caindo no buraco Deixa eu tentar tirar Tomei Tô preso Meu Deus O que que aconteceu com a minha casa? Minha casinha Deixa eu sair daqui Não Eu tô preso Tá tudo caindo Se revirando Meu Deus Aqui tá pegando fogo Meu Deus Eu tô entrando na terra Minha casa Minhas coisas Não Pé Deus Eu tô entrando no chão Meu Deus Meu Deus Meu Deus O que que aconteceu com a minha casa? Que merda de ouro de arte Você fez aqui Cadê as minhas coisas? Meu Deus Meu Deus Que porra é essa? Ai meu Deus O que porra é essa? Com esse bicho Vai aqui Isso aqui é um girassol Com forma de bicho Sei lá Um girassol Branco Ele quer me pegar Minha cadeira Não Sai daqui Meu Deus O que aconteceu com a minha casa? O que é isso? Isso aqui é só terra Eu tô embaixo da terra Não